Olá rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo, e hoje o negócio é o seguinte, conta aí pra gente o que nós vamos fazer Treta Treta, na verdade é uma treta, não deixa de ser uma treta né Nós vamos tirar uma relação original pra pôr uma duvidosa Quer dizer, duvidosa não Segundo informações técnicas de fonte, 12 volts É pra ser uma relação boa, mas o que acontece, essa relação aqui dessa moto ainda é original, é tudo original ou não? O pinhão foi trocado uma vez, mas a coroa é original A coroa é original, a corrente é original, só o pinhão foi trocado E essa moto, ela tá com, vamos ver, vamos ver, vai, 26.627 km, durou essa relação Aí agora a gente vai colocar uma que não é original, vai durar 2.000 km mais ou menos 30.000, vamos marcar ali Não, não vai durar 30.000 30.000 Será? 30.000 Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte então, deixa já nos comentários se vocês querem que Quando essa relação aqui acabar eu faço um outro vídeo mostrando quantos mil quilômetros que ela durou Meio, mas se vai durar 30.000 Vai demorar uns 2 anos Quatro anos Quatro anos? Quatro anos é verdade né A minha relação da minha coitada lá, acho que dura 8.000 km Mas enfim Não tem os cuidados É, a gente anda muito na lana né cara, acaba com tudo Mas enfim, o que a gente vai usar aqui A coroa e o pinhão, vai ser Durag Que é essa marca aqui ó Dizem ser muito boa Aqui na minha região aqui o pessoal usa bastante essa marca em modo de trilha Falam que é boa Eu nunca usei Eu tenho lá na minha moto uma relação A coroa e pinhão é rifle E a minha corrente é Did E essa corrente aqui que até então eu não conhecia RK Dizem ser boa Dizem Melhor do mundo Ser boa Nunca vi também É, pode ser que é bem famosa essa relação Mas eu nunca usei Porque eu sempre usei rifle e Did E... Nunca pesquisei e nunca cheguei nessa daqui Mas então tá aqui Essa é a corrente Essa é a coroa e o pinhão E agora a gente tá desmontando aqui pra trocar Esse vídeo aqui eu tô fazendo Pra aquelas pessoas que são as mais leigas possíveis Por quê? Tem bastante gente que isso aqui Se torna simples Que isso aqui é uma coisa simples de fazer Tirar uma roda Tirar a corrente O pinhão E trocar a relação Mas tem gente que não manja absolutamente nada Que não faz nem ideia de como é que faz isso Então eu vou fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês Como se troca a relação Primeiro de tudo é tirar a velha fora A gente tem que tirar a capa Que vai aqui Que vocês já viram no começo do vídeo Tirar o pé da marcha aqui Isso na questão a lander, né? Mas assim No geral Muitas motos são parecidas O que que vai mudar É o sistema de De soltar aqui o parafuso Tem moto eu acho que não é assim A CG eu acho que é uma delas E aqui atrás A coroa aqui é fixa direto no cubo No caso da CG Que é uma moto que eu sei que é assim Ela tem coxinho de borracha Mas É basicamente o mesmo O mesmo procedimento pra trocar Então aqui a gente vai só abrir Esse parafuso Saca o pinhão fora Tira a corrente Essa tem emenda Tá emenda aqui É só tirar a emenda Depois eu mostro pra vocês Tira a roda fora Solta os parafusos do Aqui da coroa Tira tudo fora Bota o novo E coloca de volta lá no lugar Beleza? Então vamos passo a passo aí A gente vai começar a desmontar agora E logo a gente volta Com O negócio mais andado Beleza? Então galera Seguinte Aqui tá a coroa velha Aqui tá ruim não Ó A original é rifle Ela é a original da moto Só que esse rifle aqui Nada a ver com o rifle que a gente compra Esse é o rifle de verdade Esse é o rifle O rifle avô Esse que a gente compra É o neto Nutella Eu não sei porque que diabos É diferente Mas o que vem original na moto Pode ver que até tá pintado Que é quando vem original Eles fazem essas marcações Sempre aqui e lá E Enfim Agora a gente vai colocar a nova Como eu falei pra vocês É bem simples Bem intuitivo Tirou os parafusos Tirou a coroa fora Põe a outra Põe as porca E aperta Tá no lugar Fechou? Aqui a gente já tirou o pinhão também O pinhão velho tá aqui Esse é o pinhão velho E o pinhão novo Só pegar e colocar no lugar Como eu tinha falado pra vocês É bem simples Tirou aquele parafuso da frente Só tirar o pinhão fora Ele é estriado Coloca ele de volta Presta atenção na posição Que aqui tem o ressalto No outro lado é menos Então tem que botar do lado certo Põe ele pra dentro De volta aqui Opa O mamão tá meio difícil Ué Aí ó Fechou Aí agora vai essa arruela aqui Que ela tem uma orelha Essa orelha aqui Vocês vão colocar a arruela lá dentro Botar a porca Apertar E dobrar essa orelha Por cima da porca Pra isso aqui Isso aqui é estriado dentro Isso aqui não gira no eixo Ele trava no eixo ali E a porca daí Isso aqui Dobrando em cima da porca Impede de ela abrir Né No caso vai assim E essa orelha aqui Dobra pra cima Aí a porca não gira mais Depois que tá apertada Lógico Não vai Apertar A orelha Antes de apertar a porca E pra soltar Obviamente tem que primeiro Tirar essa orelha pra cima Levantar ela Pra depois soltar a porca Então basicamente é isso Já tá finalizando aqui A gente vai colocar Agora o parafuso Apertar lá E botar a roda na moto Galera aqui ó Uma dicasinha Pra vocês não ficar Quebrando a cabeça Isso qualquer momento Que for tirar a roda fora Pra colocar o disco Aqui dentro de volta É ruim Porque aqui fica fechado Né Então vocês vem com uma chave de fenda Cuida pra não moer a pastilha toda Né Bota ela no meio aqui ó E força ela pro lado Aí o pistão abre ó Tá vendo O pistão tá andando pro lado lá ó Aí fica mais fácil De botar o disco de volta Fechou? É rapaziada O que que acontece Eu acho que Não adianta a gente Tenta sair da GAMBI Mas a GAMBI não sai da gente Não tem jeito cara Olha aqui Era só pra trocar a corrente E a coroa e o pinhão da moto Não Não pode ser simples Já deu o pepino Pra quem não sabe Essa peça aqui ó Ela vai aqui dentro O eixo passa dentro dela aqui ó Pra lá de dentro E esse parafuso aqui faz O aperto da corrente Pra tu regular ali A tensão da corrente E o que que acontece Quando a gente foi tirar Não sei por que cargas d'água O parafuso espanou Esse parafuso aqui Trancou aqui dentro Ele empenou Não sai Na verdade ele tá saindo Bem pesado E tá espanando o parafuso Então o que que a gente Vai ter que fazer Nós vamos ter que trocar Esse parafuso Só que Não é uma tarefa tão simples Porque essa peça é toda montada E é uma Nhaca Pra nós tirar esse parafuso Então Nós vamos ter que cortar Essa solda ali de dentro Não? Fala a tua ideia Eu quero que tu apresente Vamos apresentar Um novo apresentador Pra esse canal agora Vamos lá Quero ver Vamos cortar a renta aqui ó Certo Furar Fazer rosca Botar um pedacinho de rosca E dar um pingo de solda Lá e aqui fora E ajeitar E tá feito Top É isso mesmo É isso mesmo Fechou Então é isso que a gente vai fazer Porque senão O que que acontece A gente ia ter que trocar Esse parafuso Só que esse parafuso Não sai daqui E aqui é soldada Essa bucha dentro ó Nós ia ter que cortar Cortar Dar um jeito de cortar A solda do parafuso Lá dentro Tirar tudo fora Botar outro parafuso Soldar essa bucha de novo Aí agora Com a ideia do nosso cidadão aqui Tá na hora de ter Uma ideia boa também né Que olha Vou te contar Engenharia aqui é Avançada A gente vai fazer isso então Vamos lá Vamos lá Vou mostrar passo a passo Pra vocês Top Vamos lá Quero só ver Esses iscos são de marca ruim né Não corta Então Aí Top Agora a gente vai Isso aqui é um parafuso M8 M8 Então a gente vai fazer Um furo agora Aqui M8 Vai ter que fazer Um furo 6,5 Mais ou menos 6,8 Se não tiver broca 6,8 Se não é 6,7 Então a gente vai fazer um furo Aqui agora 6,8 Se tiver a broca 6,8 Se não for A 7 Vamos fazer uma rosca 8 Pra botar um parafuso novo Lá Bora lá Pegar a broca Putz Mas Agora sim Não vou muito longe Outra dica Bem legal Agora que eu lembrei Quando vocês for Furar alguma coisa Põe outra broca Aí Pra nós Fazer a explicação Vai Toca o lopal Quando vocês for Furar alguma coisa Fura assim Acelerando e parando Acelerando e parando Porque se não Tem gente aí Os cabeças de guidão Que bota a broca Na frodeira E a broca Fica azul Isso acaba Com o corte Da broca Não façam isso Porque a broca Esquenta demais Então tem que ir Devagarzinho Com ela Com uma velocidade Mais devagarzinho Pra não Esquentar a broca Pra ela não perder o corte Senão vocês vão acabar Uma broca Em cima da outra Fechou Então agora a gente Já fez o furo Aqui com a broca 7 A gente vai fazer Uma rosca 8 Poderia Só fazer um furo Maior aqui Botar isso aqui Lá dentro E soldar Também ia ficar bom Só que Como a gente tem As ferramentas aqui A mão E é fácil de fazer A gente fazendo Uma rosca Já é uma coisa Mais pra ajudar A não soltar E fica muito melhor Só que se não Tivesse o macho Pra fazer a rosca Botava ali dentro Só e encher de solda Já era Mas vamos fazer assim Que vai ficar mais caprichado Como vocês já sabem Faz gambiarra aqui Mas a gente faz As gambiarra de respeito Nem todas Mas a maioria Da menos dá bom Agora a gente vai fazer A rosca Põe um pouquinho De óleo no macho Isso aqui é o macho Pra quem não sabe Faz a rosca Põe um pouco de óleo A gente usa aqui Banha de porco Que é melhor do que o óleo E agora vai passar o último A gente vai passar o último Aí já vai ficar certinho A nossa rosca Pra botar o parafuso Pra dentro Coisa linda Aí Colocou corrente Colocou corrente Bem simples Colocar corrente Então aqui ó galera A gente já regulou ela Mais ou menos assim ó Ela tem que ficar um pouco solta Mas não tanto Essa é a regulagem da corrente Então agora é só apertar Tudo o eixo ali Apertar as contraporcas Atrás aqui do regulador Que dependendo da moto É diferente né E tá pronto Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que nem eu falei Pra quem não faz nem ideia De como troca corrente A gente mostrou passo a passo De como faz esse serviço É bem simples Mas né Tem gente que não manja muito Dessas coisas E é isso aí Tamo junto Falou, valeu Fui Até o próximo vídeo